O que é a nossa paixão A festa vai começar Com a banda carboeira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender O que é a nossa paixão Não perdemos nada em troca Tá dentro do coração Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banda carboeira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender O que é a nossa paixão Não perdemos nada em troca Tá dentro do coração Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banda carboeira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender O que é a nossa paixão Não perdemos nada em troca Não perdemos nada em troca Tá dentro do coração Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banda carboeira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Tá dentro de tudo e venha ver